Hahahaha, isso aqui é Lacucaracha, diretamente do México para todo o Brasil, Lacucaracha, o Grosmel, solta Grosmel, solo descarado Biel Bandes, ou Moráudio Baitaba Lacucaracha, é desse jeito assim ó Eu soltei um gol financiado, com rodinha rebaixada, com xenon enlomeado, que é pras meninas pirar Estralo o meu tom e solto o falante, som da moda que é o funk, pros playboy todo pagar Eu já sou um cara endinheirado, tenho um sete silverado, tanta cabeça de gado, e uns cavalos pra mulher multar E na minha caminhonete a só ser trampo, quer na roça o peão, vai pro gargalo pra entortar Mas a Renatinha não quer nem ir onde nós dois, prefere estar com a Flávia e ignora a nossa dor Eu não sabia que ela gostava de menina, não vê soltou na esquina e jogou fora a nossa dor Ai Renatinha não quer nem ir onde nós dois, prefere estar com a Flávia e ignora a nossa dor Eu não sabia que ela gostava de menina, não vê soltou na esquina e jogou fora a nossa dor Eu só tenho um gol financiado, com rodinha rebaixado, com xenô e lomeado, que é pras meninas pirar Estralo meu tour e salto o falante, som da moda que é o funk, pros playboy todo pagar Paga aí vai! Eu já sou um cara endinheirado, tenho um sete silverado, tanta cabeça de gado E os cavalos pra mulher multar, vai no cavalinho o senhor E na minha caminhonete é só ser truqueira Na roça o peão vai pro gargalo pra entortar Mas a Renatinha não quer nenhum de nós dois Prefere saco a Flávia e ignora a nossa Eu não sabia que a lar gostava de menina Não visse o tom na esquina e jogou fora a nossa O Grosman, vamos nessa! Ô Renatinha, sou a Renata Da fruta que você gosta, eu chupo até o carrozo, Renatinha